Pra começar a ficar bem perto E conversar de um jeito aberto Você me faz um bem danado E hoje eu quero Te namorar Te namorar Pra descobrir as coisas boas Pra refletir sobre as pessoas Pra te beijar como se fosse o fim da festa E te abraçar E te abraçar E quando o dia amanhecer Você olhar e perceber Vai ver que a vida é muito mais que o dia a dia Pois eu fui feito pra sonhar Também sou livre pra voar Embarcar de vez contigo na alegria E relaxar Pra começar Pra começar E conversar E conversar Pra conversar E conversar E conversar E quando o dia amanhecer Você olhar Você olhar e perceber Vai ver que a vida é muito mais que o dia a dia Pois eu fui feito pra sonhar Pois eu fui feito pra sonhar Também sou livre pra voar E embarcar de vez contigo na alegria E relaxar Pra começar E conversar E conversar E conversar Também sonhar Pra conversar E relaxar E relaxar Pra namorar E se beijar Pra conversar E relaxar E quando o dia amanhecer Aproveitar E a vida é muito mais que o dia amanhecer E te beijar Pra começar E te beijar Viu só? Então Viu só? Viu só?